Mãe, o cantar a seu lado me deixou orgulhoso Agradeço a Deus, foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Mãe, eu me lembro do nosso pequeno universo Primeiro acorde, o primeiro verso Valeu sim, pra você, eu peço de todos É que mesmo, eu peço de todos Não, eu peço de todos